Tu te abençaste na praia Não buscastes nem sábios nem ricos Só nem te queres que eu te siga, Senhor Senhor, Tu me olhaste nos olhos A sorrir, pronunciaste meu nome Lá na praia, eu larguei o meu barco Junto a Ti, buscarei outro mar Tu sabes bem que em meu barco Eu não tenho nem ouro, nem espada Somente redes e o meu trabalho, Senhor Senhor, Tu me olhaste nos olhos A sorrir, pronunciaste meu nome Lá na praia, eu larguei o meu barco Junto a Ti, buscarei outro marco Eu não tenho nem ouro, nem espada Eu não tenho nem ouro, nem espada Tu, minhas mãos solicitas Meu cansaço, que a outros descansem Amor que almeja, seguir amando Seguir amando, Senhor Senhor, Tu me olhaste nos olhos Jesus, a sorrir, pronunciaste meu nome Lá na praia, eu larguei o meu barco Junto a Ti, buscarei outro mar Tu, pescador de outros lagos Ânsia eterna De almas que esperam Bondoso amigo Assim me chamas, Senhor Senhor Amor, como olhaste nos olhos A sorrir, pronunciaste meu nome Lá na praia, eu larguei o meu barco Junto a Ti, buscarei outro mar Oありがとうございます A unha, eu larguei o meu barco Amor, o meu barco Amém. Amém. Amém.